Zona Oeste, Cotia, é isso? Yes. Diretamente de Cotia. Quem nasce em Cotia é o quê? Cotiense. Cotiense. Cotidiana. Vamos lá. Os caras vestem. Diretamente de Cotia, Zona Oeste de São Paulo. Salve de palmas para DJ Jeff. Barulho! Yeah! Ok, ok! Ok. Fazer uma pergunta para o Jeff. Quer falar alguma coisa, Jeff? Xingar o oponente, agradecer. Jeff, você está... Ele vai ouvir. Oh! Orra! Como dizia o Paul. Orra, RJ. Finado o Paul. Ai, foda. O Paul vai ganhar um justa causa, se não vir na outra. Está na hora, já. Terceira edição, nada. Três vezes. Na verdade, é outra de owner para essa. Então é como se fosse... É meu. Vai, já está na RH. Já os documentos, tudo. Segundo desafiante. Segundo concorrente, né? Monster Plus. Ele... Agora é centro, né? Centro da cidade. Quem nasce no centro é o quê? Central. Diretamente do centro, cinco minutos andando daqui, da galeria. Central. Ele... É como se fosse um... Ele trabalha na concorrência aqui da galeria. Ele é concorrente nosso, entendeu? Então, é... Ai, jurados. Estão vendo, né? Vejam. Já perdeu um monte, né? Diretamente campeão. Ganhou... Mano, ele ganhou uns dois, três títulos no ano passado, se não me engano. Superte Contest. Ganhou vários bagulhos, moleque. Já ganhou o Amador também. Que de Amador ele nunca teve nada, enfim. Amator é só o nome, né? Fala, Fábio. Vários monstros no bagulho. Na verdade, a Mitchell DJ era para limar os medalhas, tá ligado? Vai lá, assim. Vocês não. Anyway. Salve de palmas para ele. DJ. RJ. 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 Palmas. Ó, ó. Ok. Pode é que é, moleque. Lembrando que tem desconto para ter mais palmas para você lá na Florida ou não? Isso aí é para o Jai, né? Jai. Jai. Fala aí, Jai. Se tiver mais palmas, desconto na... Uma treta. Se tiver mais palmas, do lado de lá, gringos dá desconto. É, eu... Tá tranquilo, mano? Tranquilidade? Quer falar alguma coisa? É mesmo, hein? Os tiros é daqui. Ó, ó. Ó, ó. Os tiros é desse lado aqui. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Você, pra começar. É o número um. É que é o focado escorrilho doido. Com o patrocínio de Graneiro. Muito obrigado, Graneiro. Mapping. Vai lá, Lula. Mapping, Mésbla. Pó, Mésbla vai abrir de novo. Crediário é na Mapping. Vai lá. Em 400 vezes sem juros. Vamos lá. 90 segundos de scratch. Pra DJ. Jeff. Vai. Quer que eu estique as canelas do bicho? Alças batendo. Márcia de decolagem. Turbinas e já. Senhoras e senhores. A principal atração desta tarde. That sounds like a good idea. That sounds like a good... That sounds like a... That sounds like a good idea. That sounds like a... That sounds like a... That sounds like a... That sounds like a... Like a good idea. Vem, agora que eu cheguei. Você vai me contar direitinho Tudo o que aconteceu por aqui. That sounds like a... That sounds like a... E aí, mano, salve na nave, Joe! Oh, orra, RJ! Orra, RJ! 30 segundos, fiscrete! Pra DJ! RJ, vai! Coming for your last, coming for your last. Coming for your last. Coming for your last. 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 Nunca desista do sonho, se não encontrar numa padaria, procure na próxima! Orra, Jeff! Antes de e-mail, hein, caralho! Orra, Jeff! Foderinha! Encontrância do foderinha! Caralho! Orra, Jeff! Uma língua... Jeff! 90 segundos de batida pra DJ Jeff! E agora aqui, diretamente da galeria, 24 de maio... DJ RJ! E sabe o que que é? É que ele pensa que... Porque eu era DJ de verdade! É, mano! É, eu acho que tô com a nenorra! Se o senhor não tá lembrado, se o senhor não tá lembrado... Você pra mim já morreu, você pra mim tá funério, volte lá pro Nicotério, que a tua cova tá lá! 1, 2... Orra! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, shit. Tchau, tchau. Usou Gramasterzói, hein? Merece um ponto. Tô brincando, eu não sou de ruim, não. Vixe apresentador, fala o que eu quiser, moro. Ei, vamos lá, girados. 3, 2, 1. 1, Jefferson, 2, RJ. Plateia. Já que eu fiz no primeiro, vou fazer agora. Quem gostou do Jeff, salva de palmas, por favor. Ele foi mais performático, né? Tipo essas coisas, né, Rima? Pode crer. Quem gostou do RJ, salva de palmas. Ok. Desconto na... Desconto na... O RJ pela galera. Hoje tem desconto, hein? Hoje tem desconto, ok. Jurados, 3, 2, 1. 3, 2, 1. DJ, R, Malfoca, já fica aqui. Sobrinho, já vem do outro lado. Jeff, obrigado, obrigado, Jeff. Aumenta o volume aí, só pra sair. Tô gostando, hein, Jeff? Só porra, graça, graça!